Olá, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou na Câmara dos Deputados de um debate preparatório para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, veja como foi a apresentação da ministra. Bom dia a todos e a todas, acho que o ministro Sarney fala da sua competência porque eu fui funcionária dele, então deve ser por isso que ele está fazendo essa referência, mas enfim. Você vem para a mesa? Bom, vou saudar aqui a todos os deputados, deputadas, participantes da mesa, saudar os amigos, Béssima e desde já pedir desculpas porque eu não vou poder ficar para ouvir a sua palestra e a você também, Sandra, ok? Mas eu fiz questão de aceitar quando o deputado Sarney Filho conversou comigo a respeito desse evento, acho que fizemos um esforço de agenda por conta de, eu gostaria, eu desejo de estar aqui para esse diálogo em relação às questões da Rio+, 20 e especificamente sobre o debate da economia verde. Eu acho que alguns pontos devem ser ressaltados em caráter introdutório a respeito do que, como é que estamos hoje em relação à conferência propriamente dita. O ministro Paulino Itamaraty fez um apanhado geral dos arranjos internacionais e nacionais e o processo de negociação e acho que o meu amigo Muteia, quando fala dos desafios e compara a África com o Brasil, sem fazer uma comparação negativa, mas o mostrando a diversidade de situações e desafios, ele ilustra, no olhar da FAO, os desafios que nós temos quando nós falamos de fortalecimento do multilateralismo e da decisão para o consenso. Então, acho que o primeiro desenho que vale ressaltar é que toda conferência das Nações Unidas, ela parte do princípio de consenso. E, para você acolher todas as teses de 194 países, significa muita negociação e significa, muitas vezes, o momento de partida, um olhar mais conservador, que é, na realidade, talvez essa minha fala possa estar bem ilustrada, em relação ao draft zero, que foi um esforço do secretariado das Nações Unidas, de 26 mil páginas, traduzir aquilo em 17 páginas. O resultado desse esforço tem dois olhares. Um, uma capacidade de colocar as questões centrais. Dois, uma capacidade de produzir um documento genérico, que, na realidade, sai agora de 17 páginas para 170 páginas. Então, se alguém está reclamando que o draft zero é genérico, falta consistência, tem 170 páginas para debater nos próximos dois meses, para buscar consenso com o visto da conferência. E esse é o processo das Nações Unidas. As pessoas que estão mais acostumadas a lidarem com a ONU sabem que é até razoável ter 170 páginas. A pergunta que eu faço é quantos brackets tem nessas 170, quantos colchetes tem nesse processo. Aí, sim, e como foi dito aqui, o próprio G77 mais China, que é o grupo dos países em desenvolvimento e emergentes, não tem consenso entre si sobre várias teses que estão no documento zero. E aí, certamente, um dos pontos que a gente tem ouvido que leva a um debate mais crítico a respeito da conferência é exatamente a iniciativa de Economia Verde. Ela tem duas leituras muito importantes. Uma é que todo mundo reclama, todo mundo questiona, que a economia não recepciona a questão do desenvolvimento sustentável. Então, o caminho identificado pelas Nações Unidas, certo ou errado, é procurar discutir o pilar econômico no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Isso, e foi chamado de economia verde, numa mobilização de países desenvolvidos predominantemente. O outro lado da questão é o conceito não é claro. As teses, muitas vezes, são fundamentadas no neoliberalismo. As teses não deixam claro se você vai gerar emprego e se é oportunidade para o desenvolvimento ou não. Se a economia verde é inclusiva ou não. O que é isso que significa que a economia verde está na mesa? Então, você tem os dois pontos, os dois extremos no debate de que modela a interlocução sobre a Conferência Rio+, existe em torno do pilhado da economia verde. Isso é importante de sinalizar, porque mesmo nos diálogos que nós estamos promovendo, o governo brasileiro informalmente, com vários grupos ou blocos de países, recentemente, no início do meio, nós fizemos um diálogo com 40 países da América Latina e Caribe, e temos, desde o ano passado, consultas em vários grupos de países a respeito dos mandatos, a respeito das dificuldades, mesmo nessas consultas, o entendimento não é de total convergência. E isso é da tese da democracia, isso é a tese do multilateralismo, isso é a tese da negociação. Por outro lado, eu acho que é importante ressaltar aqui, que é um pouco o que ilustra esse auditório, e essa iniciativa da Frente Parlamentar, de colocar todos no jogo para debater, e o Congresso, em particular, eu estou vendo vários deputados e deputadas amigas, e que todos me telefonam como é que nós podemos engajar. Então, eu estou vendo aqui a minha amiga Jandira Fengali, que tem uma discussão sobre a economia verde. Como eu também fui procurado pelo deputado Jean Wyris, a respeito da participação dos gays, lesos, transexuais, na Rio+, 20, nos major groups. Vejo aqui o meu amigo Márcio Maceiro, que discute a questão da justiça socioambiental, da erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável. Cada um, e o cirquista, que é ao lado, muito preocupado, quase angustiado, com o fato de que a conferência não tenha trazido como seu mandato central, ou no seu mandato central, a questão de clima e a questão da biodiversidade. Então, eu estou fazendo uma síntese das inquietações, que não estão só no Congresso, na sociedade brasileira, também estão no governo. Quer dizer, a maneira de avançar a partir de uma resolução das Nações Unidas, que é ampla em conta da sua concepção, é construir espaços específicos para o debate e para o engajamento, não só na sociedade brasileira, mas na sociedade global, planetária, particularmente não só naquilo para influenciar, tomar a decisão da conferência, e essas 170 páginas que hoje estão em negociação, mas também aquilo que virá pós-conferência, que é o desafio de como nós vamos agir, de fato, pós-conferência, pós o entendimento de que é um consenso geral sobre algumas teses, e eu vou usar aqui um relatório que eu tive onde ser membro, que é o, na realidade, o secretário-geral das Nações Unidas instituiu um painel de alto nível para gerar um novo relatório sobre o desenvolvimento sustentável. Na realidade, um desdobramento do nosso futuro comum. Um outro relatório do nosso futuro comum, com a participação da ex-ministra Grohl Brandland. São 22 pessoas, e esse relatório está aqui, está tornado disponível na página do Ministério, vai ser lançado agora em abril em português, e ele tem uma avaliação política bastante robusta sobre os aspectos estratégicos da agenda de desenvolvimento sustentável nos próximos anos e quais são os desafios que se colocam. Mas, então, a conferência da Rio Mais 20, ela está recepcionando não só os 20 anos vividos, mas os próximos 20 anos. É isso que ela, na realidade, coloca no jogo, embora a resolução, o mandato da conferência, seja muito específico em relação à economia verde e à governança do desenvolvimento sustentável. Mas isso não isenta, não exclui, melhor dizendo, que se tenha um processo mais amplo de debate, um debate político sobre as grandes questões que 92 nos ligou, e sobre as grandes questões do desafio da humanidade no planeta, se nós vamos chegar a 9 bilhões de pessoas. Esse é o tom que está colocado, o tom político que está colocado sobre a mesa. Especificamente, eu entendo ainda, do ponto de vista nacional, que, além dos chamados espaços formais que foram criados com a Comissão Nacional, que não se limitou a aprovar o documento Brasil, e ela continua trabalhando as fases de negociação, só no setor empresarial tem cinco iniciativas acontecendo, para construir uma plataforma empresarial brasileira fora as iniciativas internacionais. Você tem a iniciativa do Instituto Hertos, você tem a iniciativa da FIJAM e da FIESF, você tem a iniciativa da CNI, você tem a iniciativa do SEBED, do Centro Empresarial de Desenvolvimento Sustentável, você tem a iniciativa do Conselho Nacional, do Conselhão de Desenvolvimento Econômico e Social. Você tem cinco interlocuções distintas, com focos distintos, muitos deles convergentes, em torno da pauta da Rio Mais 20. Nós estamos fazendo um esforço de propor, de haver uma proposição de uma plataforma empresarial brasileira que pudesse ser, que possa ser, melhor dizendo, objeto de entendimento e de convergência com a sociedade brasileira dos compromissos que podemos e devemos assumir pós-conferência. Esse é um exemplo. Se nós fomos para o Fórum Social Temático, e foi extremamente rico o debate, quando nós participamos lá, há críticas desde a economia verde, rejeição ao conceito, e, na realidade, um pleito muito forte em três linhas, em direitos humanos, juventude e a redução de desigualdades. Porque qualquer solução econômica tem que passar por você trabalhar essas questões em conjunto. Há um debate forte que o Cirquiz representa, mas não é só ele, o Pinguele, no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e outros setores, sobre mudança do clima. Qualquer que seja o debate sobre a economia verde, qualquer que seja o avanço ou não sobre a questão da agenda do momento sustentável, clima é uma questão determinante. Sem essa questão do clima, podemos fazer vários e vários cenários, podemos ter várias e várias decisões, como também a questão da conservação da biodiversidade, aí o MUTE falou muito bem sobre a relação com a agricultura, mas o fato é que nós temos que ter um espaço de debate sobre mudança do clima, mesmo que sejam eventos convergentes, em vez de, sob o guarda-chuva da conversão, que não estejam naquilo que é a modelagem formal das Nações Unidas, segundo a sua resolução. Então, nós teremos um evento que o deputado Cirquiz está promovendo, envolvendo, de 14 a 16 de junho, é isso? 14 a 16 de junho, 17 de junho, e ele vai dar um informe sobre isso. E nós estamos negociando, na Semana de Meio Ambiente, já que o Dia Mundial de Meio Ambiente da Nações Unidas será comemorado no Brasil, esse ano, ou do Envaloramento Day, nós trouxemos para o Brasil, nós estamos querendo, vamos negociar hoje, ter uma reunião com o Pinguele, para fazer uma reunião, uma grande reunião do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Ou seja, a sociedade debater o clima no contexto da economia verde e no contexto do desenvolvimento sustentável. Quais são os desafios que se impõem? Uma vez que, até ano passado, existia uma incerteza muito grande sobre Dubon, e em função da conferência de Dubon, novos rumos de negociação foram colocados sobre a mesa. O deputado Cirquiz quer fazer exatamente uma simulação, se eu entendi da proposta bem, bem a proposta dele, uma simulação dessas negociações, o que está em xeque. E nós devemos avançar naquilo que é o engajamento da sociedade civil no debate sobre a questão do clima e o que significa a preparação do Brasil para as novas negociações. Isso é o desenho que se busca de espaços, além, obviamente, de eventos paralelos. No próprio Rio Centro, o Brasil vai promover um grande evento sobre combate ao desmatamento e sobre a questão de clima. E teremos também um encontro mundial de parlamentares, perdão, e que estarão trabalhando exatamente o papel do Legislativo, como teremos também um encontro mundial de juízes, que vão estar trabalhando exatamente o papel da legislação, o papel da lei, o papel do juiz naquilo que é desenvolvimento sustentável. Tudo isso não está, supostamente, no mandato, mas tudo isso é necessário que aconteça para dar robustez à conferência e o pós-conferência. Do ponto de vista, ainda, daquilo que foi sinalizado aqui pelo meu amigo deputado Sarney Filho, é importante, sobre a economia verde, sobre os desafios, nós fizemos um debate em cerca de 15 dias, foi isso, Berson? 15 dias, não é? O alto comissário de meio ambiente da União Europeia, Janos Pototnik, veio fazer uma visita ao Brasil, e vocês sabem que a União Europeia é um dos segmentos que defende, um dos grupos de países que defende a economia verde. E nós fizemos um debate no Rio de Janeiro, com ele, um debate fechado, com vários pensadores, vários formuladores de diferentes correntes, o governo ficou na plateia, ouvindo o que é, de repente, o confronto de teses sobre a economia verde. Acho que o Béssimo pode, na sua palavra, ilustrar a riqueza do debate. Nós faremos um outro agora, em abril, com o Steiner, o diretor-geral do PNUMA, sobre governança do desenvolvimento sustentável e governança ambiental. Nós vamos fazer isso no Rio de Janeiro, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ação Exterior, nós vamos promovendo, chamando as pessoas que lideram o discurso internacional para o debate no Brasil, não para conversar com o governo, porque nós conversamos nas negociações, mas para conversar com a sociedade brasileira, para ouvir e responder e ter interlocução em relação às teses que a sociedade brasileira tem colocado, a favor ou contra. Da avaliação que me foi passada por todos que participaram, foram 80 comidades, são eventos fechados para facilitar o diálogo, foi extremamente positivo, um êxito, tanto é que pediram novos, nós vamos fazer um com a Justiça e vamos fazer um com a mídia brasileira. Então, são quatro eventos que têm a ver com informação, com empoderamento da sociedade civil, acesso à informação, e preparar também os jornalistas para o debate sobre a Rio Mais Inde, além da questão dos magistrados. Esses quatro eventos foram definidos, estão sendo propostos, e nós vamos conduzir isso nos meses de abril e de maio. O Ministério do Meio Ambiente torna essa informação disponível, obviamente, e teremos aí, em função dos perfis, o convite para as pessoas. Agora, o que nós temos hoje no mundo é que, na conclusão que tem nesse relatório, que é importante ressaltar alguns aspectos nos respeitos da economia, que nós temos hoje os melhores momentos e os piores momentos do planeta. Se a gente olhar na história, em relação à presença do homem, a verdade é que, todo dia, nós temos milhões de escolhas, todos nós tomamos decisões. Hoje, as pessoas individualmente, negociadores, homens de negócio, governos, tomam decisão que influenciam o nosso futuro. O problema é que, a questão central, é que nós temos um conceito intergeracional, cujos ganhos políticos acontecerão à frente, mas a decisão política é de curto prazo. Então, você quer, na realidade, o que é desejável? Que se tome decisão hoje, cujos ganhos só serão absorvidos mais à frente, só serão vistos, só serão traduzidos como ganhos políticos mais à frente. Isso é uma das críticas, um dos gargalos que são colocados em relação a um questionamento que nós fizemos nesse grupo, por que o desenvolvimento sustentável, todo mundo concorda, mas não avança. Parece aquela situação, todo mundo diz, não, concorda, é impossível, não tem, mesmo os países mais conservadores, os países que não vivem na democracia, que não têm equidade em direitos humanos, mesmo esses países concordam com a tese do desenvolvimento sustentável. Por que que não avança? Quais são os requisitos, quais são as questões, quais são os gargalos que se colocam em relação a isso? E aí, duas coisas foram apontadas, quer dizer, ninguém discute o paradigma dos movimentos sustentáveis, todo mundo concorda que o paradigma, e por isso o princípio de não-retroatividade, tudo que assegurou-se em 1992 vai continuar como referência dentro das Nações Unidas. Mas duas questões se colocam. Primeiro, uma falha de vontade política. Não está no discurso político. Por mais, todo mundo consegue usar a sustentabilidade de uma maneira muito perversa. A minha política é sustentável. As pessoas sequer sabem, muitas vezes, o que significa isso. As pessoas não traduzem isso em custos sociais, econômicos e ambientais. Não existe essa falha política de entendimento, de realmente trazer esses dividendos de longo prazo para o dia a dia de quem toma decisão hoje. E o segundo aspecto é que, na realidade, o conceito, embora seja entendido por todos, ele não é uma prioridade, ele é um conceito marginal. Ele não está no mainstream das decisões, das políticas econômicas, das políticas de desenvolvimento. Isso é uma visão geral de planeta, mesmo nos países mais desenvolvidos. Essa discussão é uma discussão que está aqui. É uma discussão que eu fiz parte, eu ajudei a escrever esse relatório. Então, não é quando a gente olha o mundo como um todo, não são só as desigualdades. Há uma dificuldade política de emplacar a questão do desenvolvimento sustentável como mainstream das decisões de desenvolvimento. E aí, a saída, ou a sugestão que se faz, é buscar caminhos dentro de uma nova política econômica para o desenvolvimento sustentável. Ou entra com a questão econômica, esse debate está no G20, esse debate está no BRICS, em todos os blocos, mas ou entra no debate econômico, ou não tem como ser mainstream, não tem como ser a agenda central, o desenvolvimento sustentável não passa a ser a agenda central da política econômica. Você precisa da política econômica para o desenvolvimento sustentável. E não quer dizer que seja economia verde. Atenção. E aqui tem mais um conflito associado. Existe uma tese defendida por países desenvolvidos, alguns países desenvolvidos, que não se fala de economia verde, se fala de crescimento verde. Green growth, não green economy. Isso tudo está no mesmo debate, por exemplo, o mundo financeiro, no G20, tem um debate real, robusto, sobre green growth. Particularmente, os países estão em crise econômica. E esse debate está modelando, em parte, o diálogo com o setor privado, com alguns governos e com a sociedade em alguns países. Então, veja a complexidade, quando nós estamos falando, e o Berson poderá ilustrar isso bem, em função do debate que nós tivemos no Rio, porque o Potocchi não foi questionado sobre isso. Defendendo o conceito de green economy, ele foi questionado e sobre os aspectos de como é que green growth, como é que o crescimento verde estaria interagindo ou não interagindo, ou seria, na realidade, você colocar o pilar econômico sozinho, dissociado de toda uma visão mais ampla de economia e só olhando a questão do crescimento. Além disso, é claro que, para avançar nessa política econômica para o desenvolvimento sustentável, é absolutamente essencial aproximar a ciência ambiental da política. Ou se tem ciência, ou se tem dado científico para influenciar os formuladores, tomadores de decisão no mundo político, ou então nós continuaremos trabalhando fora do mainstream. Isso é uma conclusão, porque a ciência, quando se fala de limites do planeta, por exemplo, sem dado científico, fica um conceito vago, fica um conceito de interesse, de comum entendimento, mas sem a robustez necessária para você avançar naquilo que são os desafios econômicos, sociais e ambientais. Há uma questão que eu reputo como uma das mais importantes nesse relatório, que fala exatamente da questão do nexus entre os temas, dos links entre os temas. Não dá para falar de desenvolvimento sustentável, no relatório, nós não falamos mais dos três pilares separados, nós falamos tudo juntos. Embora se tenha que reconhecer, e é necessário que se reconheça e que se faça, que você tem que ter um equilíbrio no tamanho desses pilares. Você tem que ter uma igualdade, eu vou falar mais à frente um pouco de governança. Mas a grande verdade é que você está trabalhando, se é mainstream, é um conceito só, em que as três variáveis devem estar no pensamento de quem toma a decisão, na formulação e na tomar a decisão sobre política de desenvolvimento. Mais ainda, é importante que a gente avance naquilo que são os custos de fazer ou os custos de não fazer. E aqui tem uma dificuldade tremenda de precificação dos custos sociais, econômicos e ambientais. Isso é uma tese sem consenso, mas é o custo de agir e o custo, é o custo da ação e o verso o custo da inação. Ou coloca isso na mesa para todos, mesmo que a gente incorra em erros naquilo que são as externalidades ambientais, a precificação de externalidades ambientais, como os economistas gostam de falar, e que tem falhas de mercado, que é a questão de clima, e que, portanto, a regulação, o papel desta casa e do poder executivo, os papéis são estratégicos, porque você vai ter que regular onde tem falha de mercado, se você for para uma teoria econômica mais neoliberal, mais ligada ao que você está vivendo no mundo hoje. E essas discussões estão todas permeadas naquilo que é o conceito de economia verde, ou na abrangência do debate, Jandira, que você tem, que você me falou comigo, sobre economia verde. E isso, clima, determina de cima para baixo. Gostando ou não gostando, para se trabalhar as questões de clima, vamos ter que olhar as externalidades ambientais ou socioambientais e vamos ter que trabalhar com os custos da inação versus ação. Essa é uma linguagem baseada em conhecimentos técnicos científicos, é um caminho que se sugere, que se busque dentro disso que a gente chama de transição, uma transição de 10 anos, isso tem várias leituras, mas não dá para continuar com o cenário, o cenário de business as usual. É insustentável, não tem viabilidade, é excludente. Então, você vai piorar a situação de desigualdade hoje, você vai piorar a situação da fome, você vai piorar a situação de acesso aos recursos naturais. Isso é uma tese que tem consenso, não é uma tese ambientalista, isso é uma tese sendo somente ambientalista, é uma tese formulada para aqueles que estão pensando em sustentabilidade e desenvolvimento e que está em todos os grupos políticos que hoje debatem o futuro do planeta do ponto de vista do desenvolvimento. Outra questão importante, eu vejo muitas críticas sobre a Rio Mais Inti, porque estão tirando, não é ambiental, querem falar do social. Nós não estamos separando o social do ambiental. É clara a relação e é clara a relação com a questão econômica. E aí, tem os debates todos associados em relação às novas tecnologias e também se esse conceito de economia verde vai, de fato, trazer novos empregos e novas oportunidades de desenvolvimento. Isso tudo está sob questionamento no debate hoje da conferência. Mais ainda, há, essencialmente, algumas questões que são listadas como estratégicas dentro do debate, dentro dessa relação de nexos. Portanto, falar de comida, água e energia, isso não pode ser falado separadamente. Essa ligação, as ligações estratégicas, como é que isso se dá, é o que se sinaliza como caminho para avançar no processo de desenvolvimento sustentável, como também os esforços globais em relação à questão científica. Sem uma robusta iniciativa científica global, é impossível avançar na agenda de desenvolvimento sustentável, como foi preconizado em 1992. Finalmente, temas como comprodução e consumo sustentável, cidades. E aí, é essencial esse olhar sobre cidades, esse crescimento da população que o Muteia fala e que sinaliza os relatórios da ONU, esse crescimento não dá-se-á no campo, dá-se-á em grande quantidade nas cidades. Na América Latina, é da ordem de 80% a 90% dos cenários que estão sendo desenhados. Então, nós estamos falando de uma pressão adicional sobre os recursos, sobre as cidades. E temos um debate, sim, sobre equidade, sobre a agenda de gênero, e aí acesso, por exemplo, à questão das mulheres, à força do trabalho, como é que, não só na África, mesmo no país, no Brasil, nós temos desigualdades regionais importantes, que devem estar colocadas, e a discussão sobre novos mecanismos de financiamento. É claro que o que foi buscado, foi vivido nos últimos 20 anos, se revela completamente insuficiente e completamente fora do foco do debate. Entra nessa situação o papel do setor privado. E são teses que estão no debate hoje. Estou querendo compartilhar com os senhores a visão internacional e a visão nacional, como é que isso está permeando o debate no Brasil e fora. O capital privado passaria a ter uma função mais estruturante do que teve há 20 anos atrás. Isso é uma discussão corrente, que está no âmbito da Rio+, 20. E, finalmente, eu gostaria aqui de sinalizar três aspectos que, na verdade, determinam essa visão inovadora sobre governança e desenvolvimento sustentável. É necessário avançar no processo de governança, na visão não só de integração, mas do arcabouço institucional, daquelas instituições, e o Brasil tem esse desafio também, que lidam sobre desenvolvimento sustentável. Se você quer unir, você tem que ter uma capacidade de planejamento e de formulação de médio e longo prazo. Essa palavra volta recorrentemente. Segundo, você precisa ter, nas Nações Unidas, esse é um debate que o ministro Paulino falou aqui, de você mudar o status sobre avaliação e monitoramento e a governança dos movimentos sustentáveis. Seria um conselho de desenvolvimento sustentável como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Se busca isso. Essa tese tem mais consenso do que a tese da Agência de Meio Ambiente, exclusivamente. Está se buscando um caminho de fortalecimento do PNUMA, que leve a um organismo internacional, a um novo organismo internacional, mas não há consenso, inclusive entre países em desenvolvimento, não é o caso do Brasil, mas entre países em desenvolvimento, a respeito de ser uma agência, uma determinada, partir de uma agência, a partir de agora. O que se entende é que deve ter, essas são as teses predominantes, que deve ter, na realidade, um fortalecimento de curtíssimo prazo com recursos associados. Hoje, menos de 20 países contribuem para o PNUMA. Menos de 20 países. E uma estrutura de governança que seja mais universal. e ser aberto um processo para identificar qual é o formato ideal para o programa. Como é que o programa, se é uma agência, se é um outro tipo de organismo internacional, para que seja assegurado o seu fortalecimento e a sua mudança de escala. É isso que está sendo construído em termos de governança, porque é o entendimento que, para ter o mainstream de desenvolvimento sustentável, o pilar ambiental tem que ter o mesmo status dos outros pilares. E esse é um reconhecimento que precisa ser fortalecido. Então, do ponto de vista das Nações Unidas, do ponto de vista do que nós temos discutido no Brasil, o que se vê são três coisas muito objetivas. Uma diversidade de teses, um caminho para construir convergência, exclusão de temas estratégicos que nós estamos buscando incluir, como clima e biodiversidade, no arcabouço da conferência Inside Events, e, finalmente, um desafio de trazer a sociedade civil, por intermédio dos diálogos, não só os diálogos enquanto eles estão acontecendo, quando acontecerem, mas o pós Rio+, para a construção de uma agenda brasileira ambiciosa, de transição sobre a questão dos novos rumos do desenvolvimento sustentável no Brasil. É importante que o Brasil pactue, que a sociedade brasileira pactue, em função da Rio+, que novos caminhos são esses, sem retrocesso da legislação ou dos aspectos ambientais, mas com uma busca de engajamento entre o sócio ambiental e econômico. Sem isso, sem a erradicação da pobreza, sem um novo patamar de governança ambiental e sem uma economia que pense os custos, incorpore os custos do desenvolvimento sustentável, da inação e da ação, é impossível a gente avançar numa agenda mais robusta do desenvolvimento sustentável. E esse é o caminho que nós estamos buscando na interlocução no governo brasileiro, que não se limita ao Ministério do Meio Ambiente. Chama a atenção que o governo está, na unidade, buscando a interlocução com outros ministérios, e daí a importância na comissão de toda a conferência está centrada, além do Ministério das Nações Exteriores, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do Meio Ambiente Social e no Ministério da Fazenda. Os três estão trabalhando exatamente com essa visão de como vamos caminhar pós Rio+, em relação aos desafios da sustentabilidade do desenvolvimento no Brasil e do planeta. E espero ter o engajamento dessa Casa, naquilo que são as novas leis, mas, fundamentalmente, que a gente, deputado Piau, não possamos ter retrocessos naquilo que é o Código Forestal e nas novas legislações ambientais que estão sendo debatidas nessa Casa. Conto, então, com o apoio dos deputados parlamentares, e tenho certeza, e convido desde já a todos, à frente parlamentar, para o debate com o Steiner, agora em abril. Só falta confirmar a data com a agenda dele, mas deve ser uma coisa de 19, depois da Semana Santa, ou 23 de abril. Muito obrigada a todos. Obrigado, ministro. Você assistiu a participação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, em um debate preparatório para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+, na Câmara dos Deputados. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.